Pega a visão, Miguel Martins é outra parada, entendeu? Essa professora explica que, para se encontrar o sujeito da oração, a gente tem que fazer uma pergunta ao verbo. Por exemplo, João fudeu Maria. Quem fudeu Maria, Juquinha? Juquinha levantou, se gritou. Professora, quem fudeu eu não sei, mas que ela chupou meu pau, chupou. Música Música Louros, safado, vado, vado... Louros, safado, vado, louro na orgia... Louros, safado, vado, louro na orgia... Então prepare... Quebra! calde Curtiu no meu rabo Tropa do VG, porra Desce de 4 e começa a me olhar Desce de 4 Aí Rafael Issa Desce de 4 e cadê Seu cu não é minha linguiça Desce, vou lá na pica Desce, desce, vou lá na pica Desce, desce, vou lá na pica E aí Biel Vou lá na pica, vou lá na pica Meu pão no teu anel Vou levar lá lá pro bico Vamo, 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 vamo Só braba Não tá vazando te faz mexer Vou levar lá lá pro bico Vamos, 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 vamo, vamo, vamo Não tá vazando te faz mexer Vou levar lá lá pro bico Só as brabas, só coro, só pedrada, coelho e merda Miguel Martins, só lança o capirá que eu ver Louro, safado, louro da orgia Louro, caralho, essa é brava Louro da orgia Só senta no bruto, piranha Soca tudo, soca tudo, soca tudo no meu rabo Desce de quatro e começa a me olhar Desce de quatro e começa a me olhar Baile da Nova Holanda, todo sabadão É o baile do meu pai, porra Guaige uma, gróbula, 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 gróbula Gróbula, 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 gróbula Agora, que no baile da Nova Holanda A rola sacou com a goc rajada na minha bucinha Eita Que tu é a faixa praio Bota pra sofrendo teu piro bandido Soca lá dentro, óu, acabando comigo Me chota sentando e tua pica babando Me pega de lado de pirocando me chota De baixo pra cima que a puta gosta De bolando gostoso que eu sei que tu gosta Miguel Martins, seu safadão Se o baile no baile da nova Holanda é puta Vai novinha, vai desando com a sereca Vai novinha, tô botando com a sereca Chota na vara, vara na chota, chota na vara Vara na chota, chota na vara, vara na chota Hoje é dia de banho Ela trava a buceta na pinta, chota na pinta, chota na pinta Ponto da pinta, ponto da pinta, ponto da pinta Essa piranha do porco de al, essa novinha que dá uma volanda Sou safada pra caralho, foda com foda com foda Foda contigo e com teu amigo Eles cantam, cantam por cinta, deixa teu buraco Aqui no baile na volanda, aqui no baile na volanda Eu quero fudir, eu quero fudir, eu quero fudir Alô PK Eu fudir, eu quero fudir, eu quero fudir Tocar tudo, tocar tudo, tocar tudo no meu rap Toca tudo, toca tudo GT, sou minha honha Senão Vico, 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 vico Toque no baile, não vou lá Só que o que rajada na minha buceta Mostra pra mim que tu é a faixa preta E volta pra sofrendo teu piro bandido Só cala dentro, ó Miguel Martins É tudo, é moleque Que tá fazendo todo mundo dançar? T.K. Rei do Lança R.N. Rei do Lança É o grande Rei do Lança É o R.L. Rei do Lança É o lutador Rei do Lança Fumando meu BRCA Vem galera Amém Quando tu passou de me, nota Eu fiquei molhadinha na hora Eu vou Fique senta nessa piroca Fica de quadro Fica de quadro Quebra Fica de quadro Fica de quadro Fica de quadro Poxilando as costas, rasadinho na cintura Bonhas, bonhas e pra trás Sonca, 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 sonca E aí, Miguel Martins Taca aquele set que a novinha tá esperando Utaria, meu chegador Quebra Música Nós te pegamos a ponta viva e vai você se apaixonar Nós te pegamos a ponta viva e vai você se apaixonar Pica piroca por baixo, que eu rebolo e sento por cima Pica piroca por baixo, que eu rebolo e sento por cima Alô GL GL do Mandela Pica piroca por baixo, que eu rebolo e sento por cima Verdade pro lutador, porra Pica piroca por baixo, que eu rebolo e sento por cima Pica piroca por baixo Ô Lili Cv Reizinho Lobão Vai cantar, meus amigos Agora que cá de pato, é de que bota Ela gosta de cotaria, uma vez Lobão na jota, não para Agora que cá de pato, é de que bota É de que bota Caralho, Miguel Martins, tá foda, hein Tá tacando mais lançamento que a cabumana, hein Filha da puta Tarnio DJ viadão Tá tacando, aboceta Se ano o Botafogo cai, hein Fala garrão Fala garrão Fala garrão Fala garrão Fala garrão Vai começar Vai começar Vai começar Novinha se prepara Encosta o teu rosto no meu Encosta tua boca na minha Encosta o teu peito no meu Prepara, prepara Desce mostrando a marquinha Desce com pipila a dente Fudeu! Desce mostrando a marquinha Desce com pipila a dente Desce com pipila a dente Desce mostrando a marquinha Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Não acredito que você quer ibope porra, quer gracinho uma hora dessa? Quero ver segurar essa porrada seca do Miguel Martins, é só pedrada, não tem jeito Quero ver segurar essa porrada seca do Miguel Martins, é só pedrada. Vai sentar na piroca dos moleque do perro, caralho, pé, bandida, quero ver se você banca Vai sentar na piroca dos menores da nova lenda Bom no xereco, bom no cu, bom no xereco, bom no cu Desce na ponta da pica, na ponta da pica, na ponta da pica Catei o neurose com grave, porque tava na onda Quem mandou usar, quem mandou usar Pega a visão, Miguel Martins, é outra parada, entendeu? Onde você tropeça no mesmo quebra-mola Alô, amigas Fudeu Ih, gente, para de fofoca Senta aqui sendo, senta aqui sendo, senta aqui sendo Caralho! Senta aqui sendo, senta aqui sendo, senta aqui sendo Certa com a buceta na pica, buceta na pica, buceta na pica Certa com a buceta na pica, buceta na pica, buceta na pica Mostra com a gola que não é minha buceta Mostra pra mim que tu é faixa preta, bota a pau sofrendo no teu piro bandido Soca lá dentro, não é acabando comigo Minha chota sentando e tua pica babando Pega de lado de pirocão no minha chota De baixo pra cima aqui é puta voz Eu falando gostoso que eu sei que tu gosta Vai sentando, rebolando, bem gostoso ou sem parar Fica de quadros, fica de quadros Fica de quadros, fica de quadros Empurra, 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 que eu sou o tempo Empurra, 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 que eu sou o tempo Só as bravas, só couro, só pedrada Coelho e Electro Miguel Martins, só lança o capirá que é o D. Essa é Braba. Pegar pigu, hein? Essa é Braba. Quebra! Filhada! Miguel Martins, seu safadão! Toma na chota, toma no rapo, toma na chota, toma no rado. Quem mandou tu me atiçar? Agora fico em tarado. Alô Veloso? Tá de mancada, hein? Filhada! E a Marola colocando na boca, tacando na chota e criando no cu. A dança, 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 a dança Caralho é massa, tô aqui com meu mano Silvio Santos, é como meu mano Oi, mas o RN da LH vai te comer sua piranha safada Miquel Martins, é tu meu moleque, que tá fazendo todo mundo dançar Oi, e o dinheiro do mototaxi, viu? Se acostuma não Passo, 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 Foto contigo, foto contigo e vou ser o amigo Passo, 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 passo Eu vou passar Tenta ser, sai molhado Tenta ser, sai molhado Tenta ser, sai molhado É nesse vibe, hein? Então é a rodida, que eu vou matar o outro Vai sentar na bola, cada moleque do meu caralho Vem, rodida, quero ver se você bagar Vai sentar na bola, cada moleque do meu caralho E quando eu te chupo, ele pode o meu cozinhar E aí, Miguel Martins, saca aquele certo que a novinha tá esperando Putaria, meu chegador Soca, 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 tudo na minha buceta Soca, 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 tudo na minha buceta Soca, 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 tudo na minha buceta Passo, 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 passo Agora só proibidão, hein? Tenta ser, tenta ser, tenta ser, filha da buceta Escutou, agora tem uma K47, é o buceta É só revendente, bota a cara aí na R1 Pra tu ver se tu vai ficar secando Bota a cara na R1 aí, pô E tão na R1, tão na R1, tão na R1 E sombra a R1, pô É fácil e subindo, azul, só subir Do Iti, alô Barreira do Vasco, alô Mangueira, alô Jacaré, alô Arará, alô Abre Seca Alô Morro do Amor, alô Falete, alô Fogueteiro, alô Rapaziada de Madureira Aê! Alô que fama, alô Rapaziada da VK, PU, alô Volanda, alô Providência Sem esquecer de ninguém Aê! Mas eles sabem que a tropa é foda Pega de AR e arrebenta de meiota E quando pega tal da Glock do Pentão adaptado E te me dá muita gente, principalmente os mandados Se tenta contra a nossa vida, sabe que tu vai ficar fodido Nós é bandido Nós não vai deixar pra contar a história, nós arrebentar no tiro Nós é bandido, tribunal, o tráfico Você vê, até morrer, bota Caralho, Miguel Martins, tá foda, hein? Tá tacando umas lançamento que a cada um, hein? Filha da puta, tá liu Acajuba, RV, tijolinha e principal Dia de operação, os polícia passa mal Acajuba, RV, tijolinha e principal Um balão na outra cor Busquerem vida, a bala boa Busquerem vida, a bala boa Respeita na volanda Porque aqui é o regime Onde... Quartel General do Rio Sabe, eu sou um cara que eu aprendi muito com a vida 24 horas com os amigos no plantão A boca vem tendo viciado pra caralho Muita atividade com os polícios alemão Tá monitorado, não passa ninguém Depois que cai a noite tu vê quem é quem Tudo ritmado e tão demorou E a facção tu sabe que é ver melhor Então vamo que vamo de relíquia Selic, 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 selic No papo reto, esse é o morro do chatubão Aqui na penha é o MK de G3, já catrovão Pra todo mundo saber que a penha tá forte, mete Forte abraçou pra pica, pica é rachada Não, 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 não acredito que você quer ibope, porra Quer gracinho uma hora dessa? Quero ver segurar essa porrada seca do Miguel Martins É só pedrada, não tem gênero É por isso que eu falo que a penha é talibã Forte abraço para o Cuba e também pro Azeitona Saudades do Jardel e do meu mano Toma, 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 toma De carazinha ou o que fizeram com os amigos E a chatuba tá pesada e aqui também é vários dedos Ah, ele quer, ah, ele é melhor ficar o sapato Ah, ele quer, ah, ele é melhor ficar o sapato Oitimizados com o azul não intimida Na entrada aqui dos sacriférios Vá ver o irmão do trito de madrugada O bagulho ficou doido Mas dizem, pico na vista Hoje vai ter operação no... Ah, ele quer, ah, ele quer, ah, ele quer, ah É melhor ficar o sapato É melhor ficar o sapato A lixaba loucada Tipo um comédia safado que rachou Pega a visão Miguel Martins é outra parada Entendeu? Eu... Fuziu o tempo lança a Granada Dois mil O D3 é o match bala Ah, ele quer, ah, ele quer, ah, ele quer, ah É melhor ficar o sapato É melhor ficar o sapato Pô, nós vai salutar O sol não bota a cara de você Nós vai voltar pra casa, hein, porra A tropa já avisou Que a forra do louquinho pode falecer E aqui, ah, ele quer, 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 ah, é melhor ficar o sapato Só as bravas, só coro, só pedralha, coelho e merda E aí, ah, ele quer, ah, ele quer, ah, ele quer, ah, ele quer, ah, é melhor ficar o sapato Só as bravas, só coro, só pedralha, coelho e merda Miguel Martins, só lance o capirá que é o V Sim. Sim. Miguel Martins, seu safadão. Se fudeu Noronha e os embrião. 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 Sensacional esse vídeo, eu tenho certeza...